Bem-vindos ao canal, sou Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil Vamos ver o que eu separei hoje pra nós aí no plantão de ofertas Amazon Lembrando sempre que tem dois blocos, o primeiro bloco, o bloco do LP do vinil E o segundo, o bloco do CD E se você quiser ir direto com o bloco do CD, aqui embaixo na descrição tem uma timeline Você clica e já vai direto pra parte do CD, tá legal? Quem quiser ver os vinil, os LPs, é só seguir o fluxo aqui do vídeo Tá legal? Então lembrando que, vamos lá Primeiro, não são necessariamente ofertas, mas são preços que eu separei por estarem abaixo do que geralmente é cobrado Segundo ponto importante, todas as vendas são da própria Amazon, ou seja, nada de marketplace Terceiro ponto, frete grátis pra todos os itens que vão ser mencionados aqui E claro, se você for cliente Prime Se você não é cliente Prime, eu vou deixar aqui também o link pra você verificar Ver qual é que é, se vale a pena pra você R$9,90, frete grátis, ofertas especiais Direito ao serviço de streaming de TV, Prime, vídeo Muito legal Então, vamos começar nossas ofertas de hoje Com o bloco do LP e depois na sequência o bloco do CD Vamos lá, vamos lá então a checar o bloco do LP Eu fiz aqui uma ordem mais aleatória Coloquei uns destaques primeiro, depois, enfim Vamos lá, ver o que vocês acham dessa forma nova Então eu começo hoje falando pra vocês esse clássico Do rock progressivo Pink Floyd Dark Side of the Moon, saindo hoje R$235,00 É barato? Lógico que não é Mas, olha, é bem mais barato do que costuma ser R$235,00 Jimmy and Are Your Experience Esse disco aqui, vira e mexe, tá em promoção Mais uma vez, ele tá num preço interessante Porém, houve algumas críticas aí com relação a encartes Que não vem, edição original que tinha encartes Aqui é uma edição simplificada Mas se você não se importa, nada Não vi nenhuma crítica com relação à gravação, ao áudio Tá aí o primeirão Are Your Experience R$174,00, R$36,00 É um bom preço, sem dúvida Na sequência, Tribalistas O primeiro É você conseguindo pegar eles até por R$129,00 Olha esse, ó Interessante Scorpions, Taken by Force Esse aqui é um discão, hein Discão, já ouvi, tem aqui na coleção Presente, ganhei Vocês viram aí na última sexta-feira É um belo disco, saindo hoje por R$194,00 E detalhe, hein Vem com CD, hein CD vem junto com bônus e tal Bem legal essa edição Já ouvi com, tá legal o som sim Muito bom É disco de carreira, tá Do Scorpions Olha só na sequência Coldplay Também disco caro, hein Um dos melhores discos aí do Coldplay Saindo hoje por R$237,00 Se não me engano É esse aqui que tem a música Clotes R$237,00 Coldplay Legal Gal Costa Esse aqui é o primeiro solo dela Se não me engano, né Porque não é o primeiro dela Que ela tem o domingo com o Caetano Mas aí na sequência Acho que vem esse aqui, né Não tem esse disco ainda Também R$128,00 A vista, olha só Tá interessante É da fase psicodérica dela E também um pouco da fase bossa nova Muito legal Adoro esse disco Na sequência, olha só Janis Joplin É, esse aqui tá saindo R$211,00 Mas tá vendendo pra caramba Então eu trouxe pra vocês aqui, ó Folk Rock mais vendido R$211,00 Aqui da Janis A garotinha Mariah Carey Se eu salve engano É o primeiro disco dela Tá aqui por R$179,80 Pra quem gosta aí, né A moça canta bem Vamos lá R$179,80 Zé Cabaleiro Olha só Esse aqui é a primeira vez Que eu vejo baixar, hein Pra R$114,00 R$114,00 O disco do ano Esse aqui eu ainda não tenho Tô pensando em de repente pegar aqui Pra pôr na coleção Rocketman A trilha sonora do filme Que conta a história aí Do Elton John Tá saindo hoje por R$214,00 E é importante dizer, hein Vinil duplo Duplo Olha só R$214,00 Duplo Lançamento aí De 2020 Bacana Olha só Outro clássico Queen A Day of the Races Aqui hoje saindo por R$220,00 De R$294,00 R$220,00 É um descontão Embora a gente Vão combinar Que R$220,00 Também não é barato Mas melhor do que R$300,00 Olha só Aquela série de discos ao vivo Goodlegs Que a Amazon Tá trazendo O pessoal tá gostando De alguns De outros não Eu tô observando lá Como é que o pessoal Tá criticando E aqueles que o pessoal Tá falando mal Não tô nem pegando Por exemplo Aquele Super Trade lá O pessoal falou mal Não tô trazendo mais Aquele Continua com preço bom Tá lá R$150,00 Mas aqui tem um Rolling Stones Esse aqui o pessoal Tá dizendo que tá legal O disco 1 E o disco 2 Estão saindo hoje Cada um de R$179,90 Esse aqui o pessoal Elogiou a qualidade Embora a edição Seja bem simples Não tem encarte Não tem nada Olha só Aquela Alison Moyet Aquela cantora Dos anos 80 Que fazia parte Da dupla Iazoo Ela tá aqui Com vários discos E preços bons E esse aqui É o mais em conta Tá saindo hoje Por R$97,00 Vejam vocês R$97,00 Se você é fã da moça Eu acho que nunca Vi nesse preço Maria Alcina Espírito de tudo Tá aí a madame Hoje saindo por R$106,00 Acho que é lançamento Isso aqui né É disco novo dela Olha aí Tim Maia O primeirão Vira e mexe Tá num preço bom Geralmente por R$150,00 Agora baixou pra R$120,00 R$128,00 Se você ainda não tem Eu tenho Gostei da edição Não tenho queixas Com relação à qualidade do áudio Não Tá bem legal Olha só Cachorro grande Aqui Muito bem Saindo por R$139,90 Tá aí Pra quem gosta da banda gaúcha Acho que esse é o último deles É o penúltimo Uma coisa assim Herbie Alpert Olha só Tijuana Brez Esse aqui é um barato Os anos 60 Muito legal Essa aí não vai Por R$158,00 Olha uma coletânea boa Aí do grande John Denver Cantor de música folk Bem agradável Bem legal Eu tenho aqui Uma coletânea dele Gosto muito R$159,00 Hoje Agora olha que interessante Isso aqui Nunca tinha visto Olha só Hard Rock Heretics Uma miscelânea Só com bandas de hard rock E não são bandas ruins não Olha só Tem Winger Tem Dio Tem o que Metal Church Tem Twisted Sister Skid Row Doken Olha só que interessante E olha Eu vi lá Track list Não são músicas obscuras não São hits Viu a maioria Tem hits lá Olha que interessante R$166,60 Tá aí Aproveita aí se você é fã do hard rock E é vinil colorido Viu Colorido Olha que bacana Deadly Rots Também tá aqui Entre outras bandas Aqui ó Eu peguei Porque tá entre os mais vendidos Então tá aí É o que que é Goodbye and Good Riddance É um disco de rap 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 experimental Saindo hoje De R$230 Por R$173 Se você curte a banda Eu não identifiquei nem que banda é Mas enfim Tá aí Olha só Motorhead Another Perfect Day Tá saindo hoje Por R$177 É o discão do Motorhead Se você gosta Abrace Lander Rich Esse aqui eu nem conheço Esse disco aqui Eu nunca nem vi Nos garim Não sei nem se sai no Brasil Sai Tá aí Novinho Por R$177 In My Defense Também Não sei do que que é não É de uma mocinha aí Acho que é dessas cantoras novas A Viana Grande Do Alipa Não sei É uma dessas aí Não tá aparecendo o nome É R$179 Hoje De R$230 Por R$179 Ed Sheeran Seu sexto disco De R$240 Por R$180 Olha só Tá aí A Lock Isso aqui é Dance Music Coisa moderna Disco Alive Saindo por R$184 Eu ouvi falar bastante Esse cara Tem muitos fãs Olha só Mais um daquela série Bootylegs Que o pessoal No G8 Eu tô trazendo de volta R$186 Hoje O do ACVC Tá aí Live at Circles Chrome Esse aqui Puxa Fiquei assustado Olha The Doors É o segundo disco deles Por R$189 Olha só Que legal Preço bom Não costuma custar assim Não Esse aqui É um disco De época Pelo visto Um disco antigão Que foi relançado Evidentemente Saindo hoje Por R$190 Olha só BB King Blues In My Heart Uma oportunidade Porque eu acho Que esse aqui Não saiu no Brasil não Na época Discão de carreira Interessante New Young Olha só Aproveite aí New Young Abaixo de R$200 Quanto R$191 Time Fades Away The Everly Brothers Olha só Roots Saindo hoje Por R$192 Charles Mingus Gatefold Salvo engano É o primeiro disco dele Grande baixista Compositor do jazz R$194 Um disco Que eu nunca vi Do Pixies Será que é disco novo Recente R$199 Indie Cindy O nome do disco Janet Jackson Duplo Duplo Rapaziada R$199,90 Olha só É um disco De remixes Duplão R$199 Interessante Esse disco aqui É maravilhoso Tinha sumido do mapa Não tinha mais Na Amazon Há muito tempo Não vejo Está aí Por R$200 R$200 Redondo Spirit The Twelve Dreams Os Dr. Sardônicos Tenho na coleção Se não me engano Eu não sei se essa edição É assim Mas a minha edição É a vinilzão branco E é ó Descaço Da psicoderia Lá no final dos anos 60 Disco sensacional Recomendo muito R$200 Não tinha mais na Amazon Nunca mais vi Voltou Aproveita aí E por fim Hoje R$204 Esse disco aqui Famosinho até Do Eric Clapton O August Por R$204 E assim Fechamos o bloquinho Do LP Muito bem Vamos então Ao bloquinho do CD Se você veio direto Aqui pro bloquinho do CD Seja muito bem-vindo Vamos lá Eu repito O que disse No bloco anterior Todos os discos São vendidos Entregues pela própria Amazon Não tem Marketplace Aqui Tudo frete grátis Se você for cliente Prime E hoje Eu dei uma mexida Na ordem Vê o que vocês acham Vou botar uns destaques Primeiro Depois vou seguir Em uma ordem Aleatória Vamos lá então Começando com essa Super edição Olha que coisa Sensacional Disco CD Duplo Do Rolling Stones É um dos clássicos Da banda Só que aqui Numa edição Dupla Digipec E eu tenho Eu tenho Essa edição Muito legal E ainda acompanha Uma camiseta Da banda Olha só gente Discão Versão dupla E ainda vem Uma camiseta Preço R$59,90 Olha só Que incrível Essa promoção Aproveita Aproveita Esse aí É o preço Geralmente Só do CD Duplo R$59,90 E ainda Vem uma camiseta Olha só Que legal Super promoção Essa aí Gostei Se eu não tivesse Esse disco Eu já tinha pegado Eu pegava Essa promoção Eu já tenho Justamente Essa edição Então vamos lá Amy Whitehouse Lioness Esse disco Aqui é póstumo É um material Que levantaram Dela Gravações É muito bonito Muito legal Saindo hoje Por R$23,70 Tenho Na coleção Recomendo sim Tirando uma música Ou outra Que tem lá Um cantor de rap Junto O resto É só musicão Olha Eu trouxe pra vocês Aqui O lançamento Do disco novo Do Coldplay É o preço normal Dele Mas trouxe aqui Se você quiser Não comprou ainda Usar aqui Comprando o link Do tiozão Do vinil Tá aqui na descrição Tá aí R$46,90 Na sequência A promoção Rain of Life Da Madonna Saindo hoje Por R$21 Que mais Olha só Primeiro Do Rainbow Banda Do Rich Blackmore Contou com o Dio Nos vocais Uma fase Olha só R$36,00 Tá interessante Tá interessante Esse aqui É Coldplay De novo Aqui no Plantão de ofertas Olha ali R$35,00 Baixou pra R$18,90 Tá aí Esse disco aqui Eu não tenho Não Mas Sei lá Não é da fase Que me interessa Mas se você gosta Tá na mão Facinho hoje R$18,90 Zé Paulo Becker Esse cara aqui É um grande violonista Eu tenho esse disco Peguei no escuro E adorei Que disco legal Puxa Pra quem gosta De violão solo E aqui Não tá nem solo Tá acompanhado aqui De grupo Mas é lindíssimo O disco instrumental Hoje saindo por R$13,00 Olha só pessoal Dá uma chance aí Zé Paulo Becker Bem legal mesmo Nickelback Por R$14,00 Olha só De R$30,00 Por R$14,00 R$50,00 Desconto O Saltimbancos Aqui a peça De teatro Infantil Com as músicas Do Chico Buarque Saindo hoje Também por R$14,00 R$90,00 Com R$50,00 Desconto Outro que vale a pena Zimbo Trio Ao Vivo Um disco mais recente Do Trio De 2011 Se não me engano Todos eles já velhinhos Mas R$17,90 E é um discão Tem também na coleção Recomendo Simple Red Big Love Esse disco aqui É um dos últimos Que o grupo lançou E eu achei muito legal Tem também na coleção É muito na pegada Ao intentista Muito bonito o disco R$26,20 Vale a pena sim Pra quem gosta da banda Vai gostar desse disco também Já esse Blue White Soul Eu não conheço Eu nunca ouvi É mais recente ainda Do que o anterior Tá saindo por R$27,00 De repente você já faz um pacote Já leva as dois aí Pra conferir O material mais recente Da banda Van Halen O último disco Se não me engano Esse aqui é o que conta Com a volta Do David L. Roth Não é isso? Pra você fechar Sua coleção No Van Halen Olha só Se você não tem ainda Saindo hoje Por R$30,00 R$29,99 Slipknot Slipknot 9.0 Live Tá com descontinho R$30,00 Saindo hoje Saindo hoje Por R$30,00 O outro clássico Season The Habs Do Slayer Saindo hoje Por R$30,00 Também Já tá entre os mais vendidos Olha só que interessante Que eu não tinha visto ainda Na Amazon Olha só que interessante É o Beatles Disco dos Beatles Da fase Com Pete Best A fase antes do R$30,00 Olha só que interessante Gravações lá na Deca Antes deles entrarem Na gravadora deles Lá E fechando aqui Um boxezinho Do Fabio Júnior Que costuma custar R$75,00 Hoje tá com R$43,00 Se você curte O cantor Tá num precinho razoável Três discos Geocase Não é Velopinho fininho Não É o Geocase Uma edição bacaninha Tá aí Fabio Júnior É isso então pessoal Lembro de vocês Que todos os links Para os discos Ofertados hoje Estão aqui na descrição E também Num primeiro comentário Fixado Tá legal Se você usar o link Você ajuda o tiozão Se você Não gostou de nenhum Mas gostaria De dar uma checada geral Lá nos discos da Amazon De repente comprar outros Que não foram ofertados aqui Use o link do tiozão também Você clica aqui Você vai lá Chega lá Você põe na busca Lá e vai pra onde você quiser Você vai estar ajudando o tiozão também Tá legal Um grande abraço A todos vocês E até a próxima Até o próximo Plantão de Ofertas Valeu Tchau 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 Tchau